Música É isso aí gente, estamos de volta né, depois daquela pausa dramática aí do Rica. Rica, também te amo, tá? Excelente dia pra você. Gente, olha só, Andressa Mourinho já está aqui, vai comemorar o aniversário dela comigo. Trouxe até um bolinho com glúten. Tem açúcar no bolo, tem... quem mais? Tem chocolate. O que mais Andressa? Lactose, tem tudo. Hoje ela vai, o famoso, enfiar o pé na jaca. É hoje, tá gente? Relaxa, daqui a pouco você vai ver isso. E você que está em casa aí, grava, fotografa, compartilha essa imagem, porque essa imagem é histórica. Aí quando você chega no consultório dela, que ela fala assim, menino, não pode isso, não pode isso, você mostra o vídeo pra ela. Aqui ó, brincadeira. Olha quem está comigo aqui gente, voltou, estava sumido. Doutor Valério, seja bem-vindo amigo. Obrigado pela sua presença de novo. Sempre muito importante a presença do Valério aqui, mas ele está com a agenda complicada, muitos compromissos fora do país, não é Valério? Pois não. Brincadeira, está de volta aí pra gente conversar, é claro, da saúde bucal, gente, muito importante. Hoje o assunto, vou chamar a atenção pra você que está em casa, meu amigo que está em casa aí, meu amigo aposentado, minha querida amiga aposentada. Aliás, um beijo pras minhas senhorinhas, minhas fãs senhorinhas, tem um monte de senhorinhas falando, sabia? Eu adoro elas, são maravilhosos. Eu gosto de apertar todas elas na rua quando eu encontro com elas. E hoje nós vamos falar justamente da saúde bucal na terceira idade, na melhor idade, que é às vezes um assunto meio deixado de lado, né Valério? Então, infelizmente, né? E é tão importante quanto todos os outros cuidados que a gente precisa ter, né? Sobretudo na terceira idade. Bom dia, amigo. Um bom dia pra todos. A terceira idade realmente é uma hora que a gente tem que procurar melhorar a saúde bucal daqueles que não tiveram oportunidade antes de fazê-lo. Ao longo da vida, né? Ou, né, por algum problema sistêmico, né, vieram a perder os dentes e a gente tem que recuperar, porque a alimentação na terceira idade é muito importante, né? Tá aí a Andressa hoje aí com a gente também, que pode explorar ela um pouco. Então, não só na alimentação, mas também como na estética. Fazer você se sentir bem, né? Com certeza. Aumentar a sua autoestima na terceira idade é uma coisa muito importante. Não, e é legal que a gente percebe hoje que a galera da terceira idade tá muito mais ativa, evidentemente, né? Você vai na academia, a academia tá lotada da galera da melhor idade, né? Você vai nos espaços públicos, né? Onde normalmente acontecem a prática esportiva, tá a galera da terceira idade também representada. E a questão da estética também é uma... tem ganhado importância, né, Valério? Também, o pessoal tá começando a se ligar nisso também, né? É, muita coisa. E aí surge a questão das próteses, né? Isso. Dos implantes, como é que funciona essa parte estética? Bom, a gente pode começar pelo top, né? Então, a parte de implantes, no caso do... Trabalhar com elementos unitários e também com a colocação das próteses totais fixas nesses implantes, né? Fixadas ali, parafusadas ou ajustadas. Elas são presas, você pode remover para fazer a limpeza e tal, ou ela é parafusada e colocada. Dependendo da situação óssea e da possibilidade financeira do paciente. E aí vai elevando o custo de acordo, né, com... De acordo com aquilo que você vai fazer. Agora deixa eu te perguntar, eu sempre te pergunto isso, né? Com relação ao custo. É muito caro, como há um tempo atrás, ou esse custo reduziu? Como é que tá? Ou ainda é bastante caro? Olha, ainda é um pouco caro para o poder aquisitivo do brasileiro, principalmente para quem vive de pensão, né, essas coisas. O aposentado, né? O aposentado. Mas já diminuiu bastante. Mas mesmo dentro da parte do implante, existem alternativas, como eu falei, das ajustadas, né? Aquelas que são removíveis, que são presas no implante, mas que são removíveis, que elas não são tão caras assim. A diminuir um pouco o custo. Tem uma prótese, eu uso uma prótese total, né, mas ela tá afixada sobre implante. Você remove ela para limpeza, mas ela tá lá, ajusta. Tá lá, ajustinha. Ela não tá sambando na sua boca, né? Entendi. Se bem que tem muita gente que usa a prótese total e tem essa prótese total já ajustada na boca. Ela consegue fazer um bom vácuo, uma boa fixação, usa sem a necessidade dos adesivos, né? Hoje são bem populares, os importados, infelizmente, ganham em... Mais projeção, né? Mas, não, eles ganham mesmo em qualidade do Brasil Nacional, né? A corega tenta fazer uma coisa mais próxima, mas não chega aos pés do importado. O importado te dá uma autonomia ali de fixação da prótese, mesmo que ela não esteja bem adaptada na sua boca, no mínimo 6 horas. Então, é uma coisa que ele é para funcionar até mais de 12 horas, 24 horas, em alguns casos, quando você tem uma boa plataforma, né? Uma boa acomodação da prótese. Agora, quando você consegue, porque a prótese superior, ela é presa por vácuo. E a inferior, ela é só ajustada em cima. Então, é equilibrada. Então, às vezes, o paciente chega no consultório, tendo uma visão de que quer fazer, vai gastar muito, fazer a boca toda, mas como ele já está tão adaptado com a superior, a gente cai naquela de vamos fazer a inferior, que ela fica ajustada, você já está acostumado com a superior. Já consegue fazer o conjunto todo, né? Então, quando o paciente tem, a gente oferece tudo e ele quer se livrar daquele céu da boca que fica, como se dizesse, coberto pela resina, que a gente tem aqui, eu trouxe as dentaduras convencionais. Vamos ver os exemplos, né, Valério? Vamos ver. Então, elas são rígidas. Sim. Elas são rígidas. E, no caso do implante, quando você faz o implante, essa parte do céu da boca, ela sai toda. Você fica só com a parte dos dentes. Ou seja, aquela parte que fica no céu da boca, que dá uma incomodada, né? Ela, no caso, não tem essa... Exatamente. Seria uma dentadura com essa parte rosa de gengiva, sem o céu da boca. Ah. Ela seria parafusada nas partes do implante. Fica até mais confortável, né, Valério? O Ricardo tem umas imagens da parte do implante. Ah, legal. Aí dá para a gente ter uma noção de como é que é feito. E do lado é o implante preso ao osso, né? No caso do implante, você tem uma fixação mais rígida, vamos dizer assim, ao osso, porque ele não tem os ligamentos. Sim. Nessa segunda imagem que ele tem ali, ele já tem o que eu tinha falado, ó. Dos dois implantes inferiores, para você ajustar uma prótese total. Ela fica ali presa, ela não sai, só se você tirar mesmo, você vai remover para fazer a limpeza. De dois a três implantes você resolve. Aí, no caso dos implantes pontifixas, né, que você tem que fazer sobre implantes. Você não pode usar um implante e um dente natural para fazer uma pontifixa. Porque senão você sacrifica demais o elemento natural. Você tem que ter dois implantes para colocar essa pontifixa já para suprir a necessidade daquele espaço. E são aqueles modelos... Ah, essa daí já é um pouco mais... Essa daí é o caso que eu te falei da superior. Você necessita de um pouco mais de... Geralmente de cinco a seis pinos, né, parafusos, para que você possa fixar a prótese superior no... Fixar a prótese superior. E esses pinos, eles funcionam como, Valério? É um ajuste... No caso do inferior, é um caso de colchete. Você tem o macho que fica preso no seu... E encaixa. No maxilar. E a fêmea na prótese. Ah, aí faz aquele encaixe mesmo. Aí você encaixa e faz aquele encaixezinho. Legal, legal. Segurou ali, ali fica. Não sai de jeito nenhum. Essas têm um custo mais elevado, né? Ou ainda está... Não, essa já tem um custo médio. Médio? Médio. Então já é uma possibilidade aí que o pessoal pode... É bem acessível. Está mais acessível, né? Legal, legal. Agora, eu trouxe também para mostrar no caso. Agora vamos descer um pouco o patamar. Vamos diminuir, né? A gente mostrou o mais caro, agora vamos diminuir um pouquinho. Eu mostrei as próteses totais. E aqui a gente tem próteses parciais, né? As próteses parciais. Essas daqui são as mais populares, né? Coisas que a gente já tem aí há anos no mercado e tudo. Que elas são as metálicas e plásticas. Metaloplásticas. Os dentes colocados sobre uma estrutura metálica. Grampos que fixam esse dente. E aí fixam nos dentes que já estão lá, né? Legal. Essa daqui já é uma variação. A gente tem uma estrutura metálica, a montagem dos dentes, mas não sei se vai dar para ver aqui. Não, não é um plástico. É uma resina, né? Ah, então a perfeição é mais confortável, né? E ela substitui o grampo metálico na parte frontal dos dentes, né? Deve dar uma fixação maior também, né, Valerio? E tem um efeito estético muito bom. Você não percebe que a pessoa está usando uma prótese removível. Legal. Porque não tem a presença dos metálicos, né? Essa daqui já é feita no material flexível total. Ela é toda flexível. Ela é toda flexível. Ela tem os grampos flexíveis e tudo também, né? Então é uma coisa que geralmente some dentro da boca. Essa daqui, no caso, você tendo, como tem um extremo livre, a colocação, a necessidade da colocação de uma barra de estabilização para que não haja um movimento grande, uma vez que esse lado todo, sem dente, você tem que ter um apoio maior para o lado de cá. E aí vai de caso a caso também, né? Vai de caso a caso também. Cada caso você vai ter uma possibilidade. Vai chegar também, de repente, né, o meu amigo que está em casa tem uma necessidade que não vai casar com algumas dessas opções, mas tem outras opções que vão estar ali, né, alinhadas e dentro dessa possibilidade. Com relação a custo, né? Essas aqui que você mostrou agora, né, com resina ou a plástica com a base metálica, são um pouco mais baratas, né? Do que aquelas... No caso, a metálica com a resina acrílica, essa é a que sai num custo menor. Num menor, né? Essas daqui já saem com um custo um pouco maior, porque são... Porque tem aquele tratamento com a resina, né? Então, um pouco menos... Com o PPFlex, né? O flexível. E essas daqui também um pouco mais, porque você trabalha só com a injeção do flexível. Totalmente flexível. Agora, o importante mesmo, né, gente? O importante é a consulta periódica, né? O acompanhamento. E caso surja essa necessidade estética que a gente está falando, né, Valério? Aí, vai ter lá uma solução, inclusive, que alcance o teu bolso, né? Estamos com mais fotos aí, né, Valério? O Ricardo separou. Ricardo separou as fotos. Esse daí é um paciente já... Entrando na casa dos 90 anos. É um paciente que a gente não tinha como fazer muita coisa nele, porque não fizemos intervenção, assim, clínica muito grande, mas conseguimos um resultado final muito bom. Muito bom mesmo. Aí foi usado uma prótese de acetato com o flexível, recobrindo os dentes com acetato, os dentes que ele já tinha. E esse daí é o resultado final dele. Olha, impressionante mesmo, hein? Ele ficou... Impressionante. Quer dizer, perto do estrago que tinha, né, Valério? Então, e pela idade do paciente também, né? Você tem que respeitar muito isso. Claro. Porque você não vai colocar um paciente com acima de 85 para cima para uma intervenção cirúrgica de implante, porque... Não há nem necessidade, né, Valério? E se você tem essas possibilidades... Você tendo como, exatamente, você tendo como remediar a coisa de uma maneira que seja satisfatória... Melhor ainda, né? Melhor ainda. Inclusive para a própria saúde do paciente. Valério, muito bom, sempre muito bacana. Vê se não some mais, né? Por favor, né? Porque o Valério deu uma sumida aí, os compromissos internacionais dele. Ah, eu falo nisso, na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou sobre as doenças transmitidas pela boca. Sim, sim, pela boca. E esqueci de falar da doença do beijo, cara. Ih, rapaz, é mesmo, é verdade. A doença do beijo, que hoje é conhecida como doença do beijo, né? A mononucleose. Mononucleose. Que é transmitida pelo vírus Epstein-Barr. É. É uma doença, às vezes, calada, que ela não se manifesta logo. Geralmente, em crianças, ela se manifesta de 30 a 45 dias, podendo chegar até a 3 meses de incubação para começar a se manifestar. Ou seja, é privado. As manifestações, geralmente, são febre, irritabilidade de garganta e um cansaço muito grande. Nos adultos, o tratamento é rápido e eficaz. No adulto, a maior parte transmitida pelo beijo, ele, às vezes, tem uma dificuldade maior no tratamento e, às vezes, ela fica escondida durante muito tempo. Tem uma questão da sintomacia mais acentuada. Mais acentuada. Não, quando ela vem com a sintomatologia, é acentuada, porque a febre é alta e o mal-estar é muito grande, mas também a cura é rápida. Pois é, a gente esqueceu desse detalhe, né, gente? Valério, muito obrigado de novo. Grande dia para você. Obrigado pela participação. Vamos marcar mais vezes para o Valério voltar aqui. E olha só, gente, olha aí a fanpage do Valério, né? O doutor Valério Pascoal está aí na fanpage dele também. Se você quiser mais informações, está o telefone também. Pode deixar a mensagem aí que ele responde rapidinho, tá bom? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. O doutor Andressa vai comemorar o aniversário dela comigo, gente. Olha que honra, né? Ela veio comemorar o aniversário comigo. E tem bolo com direito a açúcar, chocolate, tudo que tem, né, que é proibido por ela, a gente vai comer hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente está de volta. 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 A gente está de volta.